Eres uma parte de mim que guardo comigo Sou uma parte de ti que levaste contigo Eu sou todo teu Tu que agora és anjo do céu E eu só quero ver de um dia Eu pude e não quis Eu quis e não pude abraçar-te E agora sinto que és tudo para mim E eu pude e não quis E eu quis e não pude abraçar-te E agora sinto que és tudo para mim Eres a nossa luz É a nossa força És um modelo perfeito que procurá-me seguir Ajudando quem mais amamos como tu Só que também tu farias E quero saber-te Uma família mais unida por ti Eu pude e não quis Eu quis e não pude abraçar-te E agora sinto que és tudo para mim Eu pude e não quis Eu quis e não pude abraçar-te E agora sinto que és tudo para mim Eu não vou esquecer Só consigo lembrar E agora sinto que és tudo para mim E agora sinto que és tudo para mim E agora sinto que és tudo para mim E agora sinto que és tudo para mim